Qualquer briga à toa De tudo está desconfiando Até me segue pra me vigiar Falta só fazer protesto Sai gritando que eu não presto Faz escândalos em festas, bares em qualquer lugar Diz que eu tô com outro perfume E se coxa de ciúme Mas eu sei que sou fiel porque eu vivo pra te amar Nunca vou trair você Porque eu te amo Porque eu te quero Como eu faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Nunca vou trair você Porque eu te amo Nunca vou trair você Porque eu te quero Como eu faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Qualquer briga à toa Você diz que o nosso amor tá acabando Meu coração tá reclamando Pedindo pra você parar de brigar Se eu chego tarde Ou se cisma que com o outro estou ficando De tudo está desconfiando Até me segue pra me vigiar Vê se pode é o time Falta só fazer protesto Sai gritando que eu não presto Faz escândalos em festas, bares em qualquer lugar Diz que eu tô com outro perfume Psicose de ciúme Mas eu sei que sou fiel Porque eu vivo pra te amar Porque eu te amo Porque eu te quero Não faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Eu nunca vou trair você Eu nunca vou trair você Eu nunca vou trair você Porque eu te quero Não faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Eu nunca vou trair você Eu nunca vou trair você Eu nunca vou trair você Porque eu te quero Como eu faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Eu nunca vou trair você Eu nunca vou trair você Porque eu te quero Como eu faço pra provar que o que eu sinto por você Valeu Altinho, valeu presença Se eu chego tarde você se esmaque com o outro estou Prazer enorme dividir essa canção com vocês Qualquer briga à toa você diz que nosso amor tá acabando Eu nunca vou trair você 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 Obrigado.